A gente já faz tudo, né? Essa camisa aqui a gente é via da prefeitura Ah, bem gostoso Do lado da ilha que eu fui te fazer foto A gente não tinha moto, a gente participava Ah é? Vocês tinham moto? Aham Mas você é afiliado lá ao pessoal dos Falcões? Não, né? Só gostava, só Não participava das festas, mas não era melhor Bom, 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 bom Agora vamos ver Agora vamos ver E aí Que as gratas?